Você já se perguntou como realmente eram as figuras famosas do passado? Muitos personagens históricos tiveram seus rostos registrados por artistas talentosos que tentaram reproduzir traços marcantes da fisionomia da maneira mais precisa possível. Como a humanidade não tinha máquinas fotográficas na antiguidade, esses retratos eram muito mais artísticos do que fiéis à realidade, gerando distorções que muitas vezes acabam maquiando a verdadeira afeição das pessoas. No programa de hoje, você vai conhecer algumas personalidades de um passado distante que tiveram seus rostos recriados por programas de inteligência artificial. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Maravilhas da Tecnologia. O fotógrafo e designer digital holandês Bas Jutervich encontrou na inteligência artificial uma forma de dar uma aparência mais natural a figuras importantes da história. O sistema compila todos os dados conhecidos sobre uma pessoa, não apenas sua estrutura facial física, mas também informações geográficas e temporais, como local de nascimento e período de vida. O resultado são imagens ultra-realistas de nomes icônicos da história, como o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, a Estátua da Liberdade, ou o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. O cineasta norte-americano Nathan Shipley encontrou uma maneira de deixar rostos famosos antigos parecidos com fotografias atuais em alta resolução. Utilizando um software de inteligência artificial, ele converte pinturas do passado em imagens incríveis, que além de serem extremamente realistas, também possuem movimento. É um tanto perturbador ver personagens icônicos como a Monalisa, posando para um fotógrafo. Leonardo da Vinci também está na lista das personalidades do passado, que tiveram seus rostos recriados por aplicativos de inteligência artificial de última geração. Além de proporcionar uma aparência mais real aos quadros e autorretratos feitos há centenas de anos, a artista plástica Becca Saladin dá um visual mais moderno nas imagens. O pai da Monalisa, por exemplo, ganhou um estilo bem mais atual de um senhor de meia-idade, cabelos longos e grisalhos, que poderia ser facilmente aquele seu tio gente boa que adora pilotar uma Harley-Davidson por aí. Utilizando a mesma técnica, Becca Saladin recriou o rosto de algumas das mulheres mais famosas da nossa história. A Cleópatra, por exemplo, ganhou uma aparência super jovial, com cabelos soltos e sorriso largo. Já a escritora inglesa Jane Austen, que viveu entre 1775 e 1817, teve seu rosto todo modernizado, como se a foto tivesse sido tirada nos dias de hoje. A figura humana máxima do cristianismo também foi recriada por um software de inteligência artificial. O resultado é muito diferente do Cristo Europeu, de cabelos loiros e olhos azuis, que encontramos em igrejas e livros católicos. Como se tratava de um homem nascido no Oriente Médio, o programa usou o padrão corporal dos habitantes daquela região. Isso deu a Jesus uma aparência bem mais natural, com um tom de pele mais escuro, cabelos pretos e expressões faciais mais evidentes. O pintor holandês Vincent van Gogh possui um dos autorretratos mais famosos do mundo, pintado em 1886. Mas qual seria a fisionomia de Van Gogh por trás das pinceladas do artista? A resposta pode estar na inteligência artificial usada para dar vida ao quadro. O software mapeou pontos marcantes da expressão do pintor, manteve os cabelos ruivos e o resultado é impressionante. Depois de analisar representações 3D da múmia de Tutankhamun, o radiologista egípcio Asraf Selim utilizou um sistema de inteligência artificial para reconstruir a face do faraó. Características como dentes grandes, queixo recuado e o nariz fino foram combinadas com a fisionomia de outros egípcios contemporâneos de Tutankhamun. A imagem gerada pela Iá revela um homem de estatura média, careca, pele escura e de olhos puxados, feições dominantes naquela região do Egito. Muitos imperadores romanos tiveram seus rostos eternizados em esculturas famosas, feitas para durar séculos e levar adiante o legado desses personagens históricos. Ao lado de Júlio César, a figura de Nero sempre povoou o imaginário de muitos historiadores, que usaram as estátuas da época para reconstruir a imagem dele. Agora os cientistas foram além. Eles utilizaram o sistema de aprendizagem de máquina para recriar a face de Nero e de outras pessoas que faziam parte da família do imperador, entre elas a mãe e as várias esposas do rei. Outra figura histórica que ganhou uma cara mais moderna foi Abraham Lincoln. O 16º presidente dos Estados Unidos ficou com um visual para lá de atual. Usando um programa conhecido como Art Breeder, o usuário pode modificar várias características da fisionomia da pessoa, como tamanho, estilo e tipo de cabelo. Também é possível aplicar filtros e alta resolução, para deixar qualquer retrato antigo com um jeito de foto nova. E aí, o que você achou do visual repaginado desses personagens históricos? Será que os programas de inteligência artificial conseguem mesmo humanizar os retratos antigos? Você já usou algum aplicativo parecido? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana, você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes, que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas o resultado de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, de muita maluquice também. O Maravilhas da Tecnologia é um canal novo. Então, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de assunto. Ah, e é claro, ative o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Combinado? Até a próxima, então. Tchau, tchau.